Fala galera, beleza? Estou aqui com a musa inspiradora desse canal, minha querida esposa Larissa, para mais um vídeo de unboxing e primeiras impressões de perfumaria árabe. Dessa vez eu tenho aqui o Ajoar, será que pronuncia assim, amor? Ajoar. Eu acho. Perfumaria árabe é cheio de perfumes com nomes impronunciáveis. Então, se você quer saber o que a gente vai achar desse perfume nesse primeiro contato, nesse vídeo de primeiras impressões, fica aí até o final do vídeo, deixa seu like, e se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações e me acompanhe também nas redes sociais através do arroba cheiro tóxico. E é isso aí, para quem não me conhece, eu sou o Gabriel, criador aqui do canal Cheiro Tóxico, onde eu falo sobre perfumaria nacional, perfumes importados, perfumes contratipos, perfumaria árabe. E hoje vamos conhecer juntos o Ajoar de Latafa. Cara, que nome esquisito, espero que eu não esteja pronunciando muito errado. Ajoar. Vou fazer umas aulas de árabe. Ajoar. Perfume que eu estou ganhando de presente, presente de aniversário adiantado da minha querida esposa. Ela comprou vários perfumes árabes no Blight, comprou vários perfumes femininos, vários perfumes masculinos. Na verdade, todos eles compartilháveis, né? Para eles não tem muito essa distinção de masculino e feminino, não. Mas agora, posso abrir meu presente? Vamos lá para o unboxing, galera. Esse perfume tem uma apresentação bem diferenciada. Já vi alguns vídeos dele na internet. Mas agora eu tenho um para chamar de meu, graças à minha querida esposa. Pronto, conseguiu. Coloca aí embaixo para mim. Deixa eu mostrar a caixa para a galera. Essa é a caixa do Ajwa. Ou Ajva. Vamos abrir agora. A caixa é bem gigantona. Será que esse perfume está escrito aqui Pride? Será que é da mesma linha daquele Calide? Eu acho que não. Acho que aqui é outra linha. A linha Pride. Olha, tem um encartezinho com vários frascos aqui do perfume da linha Pride. Mais uma linha para a gente conhecer, amor. Olha. Vários perfumes bonitos. Deixa eu mostrar. Tentar mostrar de pertinho para a galera aqui. Só para eles terem uma ideia. Olha. Agora, vamos para a caixa. Calma. Lembra muito a caixa da minha Nish e Amarad, né? É. Eu acho que vai até abrir para um lado, não é que nem ela? Vamos ver. Se eu não me engano, a caixa é desse. É. Olha como abre, galera. Coloquei minha mão. Calma aí. Quer muito cuidado. Acho que é porque tem tipo... Ó. Perfume abre assim, tá, turma? É muito bonito. Deixa eu colocar a mão aqui para a câmera focar. Caraca, bicho. Até um trem aí dentro. É. O negócio é diferenciado demais. Olha. Você vê. Está simbrando o bazão na câmera. Tem aqui um bilinguelozinho. Cola aqui a mãozinha para a câmera focar. Esse é o Ajoá da linha Pride da Latafa. Ele vem com esse pingentezinho aí. Você quer a mão maior? Quanto ml é? 100 na caixa, né? 90. 90 ml cold parfum. Agora vamos ao que interessa. Quer experimentar? Deixa eu ver essa fitinha aqui. Está sem nada. Beleza. Vamos lá. Esse é pesado, não? É, não. É mais leve, né? É. É porque também o da Eucalide é... Uma pedra de aço, né? Eu vou na pele. Opa. Tema de olfativa. Tâmaras, elemi, limão, bergamota, alcaçuz, mirra, benjoim e incenso. Esse perfume tem tudo para não agradar muito. Eu adoro nota de incenso, mirra, alcaçuz. E tu já detestou se tu riu, né? Olha, esse cheirinho de tâmaras me lembra muito aquela pegada de frutas que tem ali na... Só a galera que é de Manaus vai pegar referência. Que é ali do Parileve. Sabe aquela pegada de frutas ali um pouco cristalizadas? Tu não gostou não, amor? O cheiro... Só tem cheiro de tâmaras aqui. Sabe a ameixa seca? A ameixa seca. Isso que eu queria lembrar. Ele tem esse cheirinho de ameixa seca. Só. Ou até ameixa em caudas. Só. Não, mas ele tem mais nuances. Ele tem um toque adocicado. Ele é um pouquinho incensado. Eu acho que ele vai ficar bastante incensado na base. Benjoim, incenso e mirra. O alcaçuz traz essa pegada um pouco medicinal adocicada, amadeirada também. Nossa, eu gostei. Não é um perfume... Quando eu falo isso, tu piro, né? Porque quando tu não gosta... Olha, gente, não é um perfume comercial. Não é um perfume fácil de agradar. Não é. Não é um perfume versátil. Você não vai conseguir usar em qualquer ocasião. Não é um perfume pra usar no dia a dia. Não é. Ele é bem carregado de doçura. Luanças balsâmicas, nuances resinosas. É um perfume aquecido. E de acordo com a minha esposa, tem um cheiro bem intenso de ameixa seca. É. A gente aqui, quando vai comprar grãos, é na Boboniere, né? Isso. Tem um cheirinho de Boboniere. Eu acho que entraram assim na porta da Boboniere, aí pegaram as moléculas do ar e colocaram aqui. Lá não é bem a Boboniere. É uma casa de grãos, né? É. Que a gente compra esse tipo de coisa. E vende ameixa, vende tâmara, vende qualquer tipo de grão e de fruta. Dessas frutas secas. Frutas secas que você possa imaginar. Eu achei um perfume de altíssima qualidade, de altíssimo nível. Só que bem exótico. Você viu que a patroa não gostou. Ou seja, eu tenho que utilizar, por exemplo, pra ir à igreja quando ela não for comigo. Como ela tira plantão, às vezes eu vou à igreja e ela traz o plantão. Então, é um perfume que eu vou ter que utilizar sozinho. Mas pode ser que com a secagem você passe a gostar. Tem perfumes meus que você já não gostou no primeiro contato. E gostou muito depois. É. E eu tô sentindo na fita, né? É. Olha. Nossa, eu gostei. Eu gostei. É, na tua não abre tanto. Porque aqui, ó, só sai a... É. Cheio de tâmara bem intenso. Na fita, só tá saindo o cheiro da tâmara. A resina de elemi traz um pouco de peso pra essa saída. Essa saída frutada fica um pouco opulenta com essa pegada resinosa. Eu achei um perfume bem pra uso noturno. E pra ocasiões um pouco mais formais. Também não é uma checa de cheirão jovial, casual. Ah, eu vou pra um rolê com meus amigos no shopping. Não tem a sua pegada. Não, não tem. O quanto você achou ele doce de 0 a 10 no primeiro contato? Doce? Na verdade, assim, eu não achei ele tão doce não. Apesar de que aí disse que era pra ele ser doce, né? Eu achei ele bem adocicadinho. Mas qual a sua nota de doce? 0 a 10? Acho que é um 7. Eu dou nota 7 ou 8 também. Por aí, 7 ou 8. E o quanto você gostou ou detestou o cheiro nesse primeiro contato? Quanto você gostou dele? 0 a 10? 1, 5. Que crime! Olha, o quanto eu gostei dele nesse primeiro contato? Nota 8, 8,5. É um perfume que realmente eu gostei. Ah, o Gabriel, por que você não deu 10 e gostou? Porque, tipo, 10 pra mim é nível Malbec Clube Intenso. É um perfume da minha vida. É um perfume que eu mais amo. E esse daqui não vai tanto pra aquele lado. Ele tem sua pegada amadeirada, mas ele é bem mais resinoso aqui. Essa madeira de Alcaçuz. O Alcaçuz em si ainda não apareceu tanto aqui. O Alcaçuz em algumas composições traz uma faceta amadeirada. Aqui eu não sinto tanto. E sim, perfume bem resinoso. Gostei, gostei. É um perfume que traz camadas. Essa pegada de tâmara é bem interessante. Eu nunca senti um perfume com nota de tâmara. Nem eu. Eu acho que esse é o primeiro perfume com nota de tâmara que eu tenho na coleção. Gostei muito. Não é à toa que a Latafa está fazendo linhas exclusivas pra lançar esses perfumes aqui. Eu estou gostando muito de conhecer as linhas mais exclusivas da perfumaria árabe. E é um perfume que usa o noturno, temperaturas baixas. No calor, não vai rolar. Ele vai ficar bem melado, melecado, enjoativo. Sufocante, provavelmente, porque ele está bem intenso aqui. Eu acho que é um perfume que vai ter excelente performance. Principalmente porque ele é carregado em resinas. Ele é carregado em notas densas. Então eu acredito que ele vai fixar bem. Culpas mais alinhadas, você acha? Sim. Terno, gravado, camisa social. Ir à igreja, um casamento, a formatura. Eu acho que até pra quem trabalha em locais que peçam um pouco mais de elegância, mas com aquele ar-condicionadozinho top. No 16. Ali, no 16. Essa pegada, de 20 graus pra baixo. 25 e em diante, esquece. Vai ficar sufocante, vai ficar enjoativo. E se você for usar durante o dia, poucas borrifadas. Eu acho que não dá. Local de trabalho, assim, no ar-condicionadozinho no 16. Você acha que a pessoa... Uma, duas, três, quatro, dá pra usar. Se não for sair, dá ali. É. Tem que ficar ali no ar-condicionado o dia todo. Principalmente, eu acho que nas horas iniciais que ele vai exalar bastante. Eu gostei, galera. Perfume diferenciado, fora da curva. Nunca senti cheiro parecido em nada na minha coleção. Não, eu acho que... Eu também nunca nem senti o cheiro de tâmara desse jeito no perfume. Eu acho que eu nunca nem senti o cheiro de tâmara. Eu achei interessante. Não recomendo o Blind. Compre as cegas sem conhecer o cheiro. Procure um decante dele. Eu acho que ele deve ser possível encontrar. Vou deixar o link das lojas parceiras aqui na descrição do vídeo. Se você encontrar esse perfume lá, seja o frasco completo ou o decante, eu sempre deixo o pão de desconto em quem não gosta de economizar, né? Mas não é um perfume pra comprar as cegas. Você acha que é um cheiro fácil de agradar? Não. Ó, por exemplo, é presente seu. Então, você gostou. Mas você não gostou tanto. Então, é um perfume que no Blind é arriscado. É. Dependendo de quem comprar. Não é um perfume tão comercialzão, não. Não faço de agradar. O Blind aqui é muito arriscado. Então, se você gosta de perfumes doces, balsâmicos, aquecidos, incensados, talvez valha o Blind pra você. Mas pra grande maioria, eu acredito que ele não vá... Eu acertei no presente. É, acertou no presente. Muito obrigado. Eu adorei. É um perfume que fundiz com o meu gosto. Assim, conforme a gente vai se aprofundando na perfumaria, a gente passa a apreciar nuances mais exóticas, perfumes mais diferenciados. Mas, eu acredito que não é um perfume que agrada as grandes massas. Isso é comum. Perfumes mais comerciais, mais fáceis de agradar. Tipo, perfumes que o Boticário produz muito, a Natura também. Esse sim, são pro grande público, pra grande massa. Esse daqui é pra aquele usuário que já está um pouco mais avançado na perfumaria, que curte perfumes mais fora da caixa, mais diferenciados. Com qualidade de matérias-primas altíssimas. Esse daqui não tem nada de cheiro de perfume barato. É realmente um perfumão. Muito obrigado, meu amor, por ter me presente. Vou fazer todos os testes necessários e o quanto antes, trago a resenha completa pra vocês dessa joia, nesse perfume aqui em formato de coqueiro. É, né? Não tem muito a ver com o cheiro. É, não tem muito a ver com o cheiro, não. Ó, quando eu vi limão, bergamota, eu imaginei, ó, vai ser mais fresco. É, só que você não viu as outras notas, né? Não, eu vi, mas eu imaginei assim, né? Não sei. Incenso, mirra, alcaçuz, benjoinha. Porque tu também não conhece essas notas aqui, né? Não sabe mais ou menos a base. É. Você viu só o limão da saída, pensou, é fresco. Não, e eu fui também pela embalagem, né? Mas eu imaginei, eu disse, poxa, coqueiro, né? Vai ser mais... Eu realmente não entendi essa associação aqui de botar cheiro de coqueiro aqui no perfume tão carregado, tão resinoso. Mas enfim, eu achei uma apresentação bem, bem bonita. Essa aqui vai na estante, assim, exposta, fica bem... Fica diferente. Fica bem diferentão. Eu gostei do cheiro, gostei da apresentação, gostei da proposta diferenciada, uso noturno. Cara, ele tá ficando bem cheiroso na minha pele. Eu vou sentir aqui. Onde é? Aqui. Não, aqui. É, na tua tá mais agradável do que aqui. Aqui só sai o cheiro da tâmara mesmo. Nossa, eu gostei, eu gostei disso aqui. Eu preciso experimentar a noite, saindo com você pra ver. Porque é assim, ó. Escutem. Essa pessoa aqui tem perfumes que ela... Hum, não gostei não. Na segunda-feira. Aí, às vezes, na terça ou na quarta, eu uso o perfume de novo. Ela... Hum, que perfume é esse que tu tá usando? Pergunta primeiro. É bom? Ela fala... É, eu gostei do cheiro. Daí, eu fico pensando na minha cabeça. Filha da mãe. Detestou o perfume há um dia atrás. Eu falo... É aquele perfume que tu não gostou. Daí, ela fica toda... É, porque depende do humor. Tem dia, por exemplo, que tem perfume que eu amo que eu não quero nem ver. Isso quer dizer o quê? Dê segundo as chances pros perfumes que você não gostar de primeira. Pode ser o caso desse. De repente, você não gosta do primeiro contato, mas depois você passa a amar. Isso já aconteceu com vários perfumes que eu tenho na minha coleção. Já aconteceu várias vezes. Por exemplo, Malbec X. Malbec Ultra Blanc. Perfumes importados, por exemplo. O Animale. Lembra que eu não gostei muito no primeiro contato. O perfume que ela me deu de presente também. O A e o de Toilette. Eu pensei... Puts, cara. Esse perfume é muito cítrico, muito leve, muito frutado. Não é minha pegada de perfumaria. Hoje eu acho indispensável na minha coleção. Então, se você experimentar o meu gostado de primeira, dê uma segunda chance. Espera passar um dia, dois. Experimenta de novo. E é isso. Agradeço a quem ficou comigo até o final do vídeo. Peço novamente que se inscrevam aqui no canal. Deixem o like. Ativem o sininho de notificações. E, principalmente, deixem um comentário aqui. Isso ajuda muito no engajamento do conteúdo aqui do canal. O algoritmo entende que o nosso vídeo é relevante. Acho que as pessoas estão gostando dele. E, assim, espalhe ele para várias pessoas. O canal cresce. E eu tenho cada vez mais possibilidade de trazer novas fragrâncias para a gente conhecer juntos. Me acompanhe também nas redes sociais através do arroba Cheiro Tóxico. Lá tem conteúdo diário. As principais promoções. Cupons de desconto. Caixinha de perguntas. Lives. E muito mais. E vemos você em próximo... Num próximo vídeo. Eu e minha querida esposa. Beleza? Tamo junto. Fui. Fui.